O Mbappé vai ficar bem irritado com uma decisão que o Real Madrid tomou sobre ele. Mas você já sabe que decisão é essa? Apesar de ainda não estar vestindo a camisa do maior vencedor da história da Champions, Mbappé não deve ter gostado nem um pouco da decisão mais recente tomada por Florentino Pérez. Segundo informação do jornal francês L'Equipe, o Real Madrid enviou uma carta para a Federação Francesa de Futebol dizendo que não irá liberar nenhum de seus jogadores para as Olimpíadas de Paris, que acontecerão entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Hoje, o Real tem três jogadores franceses em seu elenco, Mendy, Chouameni e Camavinga. Essa decisão impactará também em Mbappé caso ele realmente assine com os blancos na próxima janela. Vale lembrar que ele já havia deixado claro que tinha como um grande objetivo disputar as Olimpíadas de Paris. Então, se o Real não liberá-lo, pode já ser o início de uma situação desagradável dentro do time.